E supira E supira Pensei que o sonho fosse uma bela realidade Olho vendo no passado Só mentiras sem verdade Desde quando acordei Descobri o que agora sei Sou fruto do que fiz Não daquilo que eu sonhei E supira E suspira E suspira E suspira E suspira Uma interrogação fazia agora em mim respira Da ponta do meu pé até o fio do cabelo Sonho que se sonha junto baseado na mentira No final vira mesmo um enorme pesadelo Resista a preguiçosa violência indescreve Mas não jogue seu barco na água turva da ilusão Nessa até onde os efeitos de seus sonhos vão Seus sonhos vão E suspira E suspira E suspira E suspira E suspira Na verdade Na verdade E põe em sua história A presença do bem Mesmo sem humana glória Tem a vida Tem a mão estendida E o amor como prefixo Ainda que o mundo lhe pregue num crucifixo Desista Desista Insista Resista Nunca desista E suspira E suspira E suspira E te inspira E suspira Na trilha Na trilha da verdade Com todo intenso Arnor E bondade É a vida Iluminada Pelo amor E interrogação Vazia sempre Em mim respira Da ponta do meu pé Até o fio do cabelo Sonho que se sonha junto baseado na mentira Vira mesmo no final Um enorme pesadelo E suspira E suspira E suspira E suspira E suspira E suspira E te inspira E suspira E te inspira E suspira E suspira E suspira